O governador afastado, Wilson Witzel, já está morando na casa dele, no Grajaú. Ele deixou a residência oficial por uma ordem da Justiça. Everton Souza conta pra gente. Na rua onde fica a casa de Wilson Witzel, no Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro, policiamento reforçado. O governador afastado e a família voltaram após a determinação de despejo do Tribunal Especial Misto, onde corre o processo de impeachment de Witzel na Lerge. Com isso, o governador foi obrigado a deixar o Palácio Laranjeiras, residência oficial do chefe do Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Nossa equipe tentou conversar com Witzel na manhã de hoje. Um funcionário nos atendeu. Queria ver se o Witzel consegue conversar com a gente um minutinho. Muito obrigado, viu? Mas depois de uma espera de uma hora, ninguém mais respondeu. Wilson Witzel poderia tentar recorrer do despejo determinado pelo Tribunal Especial Misto, mas fontes ligadas ao governador afastado do Rio de Janeiro, disseram que ele vai priorizar outros recursos no processo de impeachment, que não deve ter andamento antes de janeiro do ano que vem. Os moradores da rua Professor Valadares, no Grajaú, evitam falar sobre a volta do governador. Mas quem conversou com nossa equipe não viu mudança na rotina. Quando ele foi eleito, aí sim, houve uma diferença enorme de policiamento nessa rua mesmo aqui dele. Ficava muito carro de polícia, muita segurança, houve uma mudança. Mas depois que ele foi pra lá e não mudou nada aqui, continua a mesma coisa. Na quinta-feira, o Tribunal Especial Misto decidiu por unanimidade continuar o processo de impeachment de Witzel. O afastamento foi determinado em razão da suspeita de irregularidades e desvios na área da saúde. Ele nega as acusações. Acho que ele voltar pra cá significa que ele não está mais lá, né? Então, bom final também de tudo isso que ele tem feito e fez com o Rio de Janeiro.